Olá, meus irmãos, tudo bem? Estou aqui para mostrar que nós já completamos 80% da montagem da estrutura que vai sediar a 24ª edição da Consciência Cristã. Não sai daí, acompanha todo esse vídeo. Olha aqui, estou na pirâmide do Parque do Povo, já com os estandes da Felic, já bem avançados, praticamente prontos. E na parte inferior do Parque do Povo, eu vou mostrar aqui para vocês, nós estamos montando a área de estandes, a Praça de Alimentação, como também o Pavilhão Kids, né? Lá ao fundo, você já percebe as tendas montadas dessas três estruturas que vão ocupar a parte inferior do Parque do Povo. Agora eu vou para a parte superior do Parque do Povo, onde nós montamos o Grande Pavilhão, nós chamamos de Tabernáculo, uma área de 5.500 metros quadrados, né? E ampliamos, inclusive, em 10% esse ano, justamente para termos condições de darmos um espaçamento maior entre as cadeiras por causa dessa questão da pandemia. Nós estamos tomando todas as medidas necessárias, protocolares, sanitárias, para que o evento aconteça tranquilamente, assim como tem acontecido todos os anos. São 23 edições, graças a Deus, nunca aconteceu um incidente no Parque do Povo em relação à consciência cristã, que é um evento ordeiro, né? Eu digo sempre que o evento é um evento completo, porque não promove qualquer tipo de distúrbio social, é um evento que promove a paz social, é um evento que traz divisas para Campina Grande, num período que a cidade tradicionalmente ficava esvaziada, e é um evento também que fala para o coração, para o íntimo das pessoas. Cheguei aqui na parte superior, você percebe que toda a estrutura dessa grande tenda, né? Aqui de 5.500 metros quadrados, ela já está pronta. Nós apenas agora estamos colocando a lona, a cobertura dessa grande estrutura, que vai estar recebendo as pessoas aqui, que vêm aqui pacificamente. Aqui o que elas já fazem em suas igrejas, vão fazer aqui, ordeiramente, prestar o seu culto a Deus, ouvir uma palestra, ouvir um seminário, ouvir um painel, sem problema nenhum para as pessoas, né? Que já praticam isso semanalmente em suas igrejas. Eu digo sempre que a igreja é um exemplo para a sociedade. E a igreja vem respeitando todos esses protocolos que têm sido exigidos. Você não vai ver as pessoas desobedecendo isso nas suas próprias igrejas. E vão obedecer aqui também, vão ser orientadas, vêm aqui sóbrias, diferente de um show, diferente de um carnaval. A Consciência Cristã é um evento que as pessoas, por exemplo, não têm contato físico, não têm aglomeração. As pessoas não estão, muitas vezes, alcoolizadas e sei lá o que mais, né? Tendo contato físico. Aqui é um evento pacato, um evento pacífico, que tem todas as condições de serem realizados de 24 de fevereiro até o dia 1 de março. Então, eu peço a sua oração, eu peço a sua intercessão, para que, para a sua mobilização, para que você possa estar aqui e mobilizando outras pessoas também para estarem aqui conosco de 24 de fevereiro até 1 de março na Consciência Cristã 2022. Deus abençoe e um grande abraço.